Programa Momento Rodeio Oferecimento Cachaça Portela Barbearia Lopes O Hélito Luciano Produções Rio Lagos Transportes Reboque, Fretes e Mudanças Iáguia Rações Começando mais um programa Momento Rodeio Hoje ele, Thiago Fonseca Batendo aquele papo maravilhoso com a gente Contando suas conquistas Programa Momento Rodeio, volta já já Programa Momento Rodeio, volta já Olá você Locutor de Rodeio DJ Você comerciante Mande seu texto Para o estúdio Eliton Produções Fale conosco Pelo fone 44 984 26 2968 Estúdio O Eliton Produções Para você que ainda não conhece A Águia Rações Venha nos fazer uma visita Águia Rações Estamos localizado na rua Oscar Fonseca Número 15 Nova Cidade Rio das Ostras Horário comercial De 8 às 18 Na Águia Rações Você encontra de tudo e muito mais Para o seu animal Venha nos fazer uma visita Produtos de altíssima qualidade Só que na Águia Rações Interior TV A gente faz Para você Para você Programa Momento Rodeio Hoje recebendo esse camarada aqui Tiago Fonseca Esse de Silva Jardim Campeão de Rodeio Representante do Estado do Rio de Janeiro Lá em São Paulo No Barretos No ano 2017 Tiagão Obrigadão amigo Estar aqui junto com a gente Obrigado Esse tempinho Para o Canedense Que no programa Momento Rodeio Tiago Como todo competidor em toro Todo competidor em rodeio Geralmente começa lá no fundo da fazenda Sempre começa lá na bezerrada Como foi o seu comecinho de carreira Conta para a gente aí Meu começo da minha trajetória Cara Foi montando realmente em bezerro Aí logo depois Engrenei na carreira de futebol Comecei a jogar futebol Aí depois eu Tipo assim Deu aquele Basta Aí foi onde que eu comecei Iniciar os meus treinos Que eu descobri Onde tinha um CT de treinamento Lá na minha cidade Aí foi onde que eu comecei a treinar Mas veio Um burral de leite Montando um bezerrinho E outro E foi onde que tudo Teve a paixão O gosto E é uma coisa que tem que ser Da gente mesmo Não tem como você Adquirir isso Já vem Você vê Você cortou pro lado do futebol Mas não era sua arte Não era seu plano de vida Que na verdade Isso é o plano de Deus Na vida da gente Eu acredito muito que Seja jogador de futebol Seja qualquer tipo de profissão Eu acho que é dom divino Eu não me classifico Como um dos melhores locutores Mas isso é uma coisa Que eu amo fazer É minha paixão Estar dentro da arena Locutando E isso é um dom divino Não é qualquer um Que pega o microfone E sai falando E a mesma coisa Vocês montando em boi Acho que é um dom Que tem ali Pra fazer aquilo ali E seguir na carreira Mas Thiago Te pergunto uma coisa Você monta hoje Em companhia fixa Ou você tem convite Você é É pro classificatório Você ir nos rodeios Pelo Brasil afora Não Hoje eu graças a Deus Eu muito Procuro montar Nas melhores companhias Que tem No estado do Rio Por aqui E Hoje funciona muito A base de convite Às vezes tem gente Que não te conhece Tem que ligar Procurar saber Se tem como Ajeitar um convite Aí você pede uma vaga Isso daí Pede uma vaga Aí Normalmente Se tiver vaga Eu vou te ajeitar Mas hoje em dia Nós temos já Graças a Deus Pelo pouco tempo Que nós temos no rodeio Nós temos um nome Aí dá pra poder ajeitar Graças a Deus E eu te falo Assim Não é Desmerecer Competidor nenhum Da modalidade Em toros Que seja em cutiano Não Mas a ida em Barretos Abre um horizonte Legal Não abre? Abre sim Abre sim Porque o que acontece Hoje em dia Funciona como fosse Um marketing Aí Aquele Pô Aquele pinhão montando No Barreto Outro montando No Barreto Funciona assim Realmente Abre umas portas Pra gente Já fica mais conhecido Fica Fica mais fácil As coisas E hoje você monta em que? Hoje está montando em que? Na companhia do Tony Na companhia do Valci Na Fortaleza Que é do seu Valci Ferri Que é da sua cidade Lá de Silva Jardim O Valci Ferri Mandar um abração Também Meu amigo Isaia Esse que é o capataz Lá da Fortaleza Meu irmão Meu irmão Gosto muito Aqui camarada Gente boa demais Demais mesmo Manda um abração Para o seu Valci Também Esse que Dá oportunidade A peãozada Empresta a boiada Que na verdade Tanto o peão Se prepara Como prepara a boiada Para ele também Mas agradecer O seu Valci Por ceder lá O espaço Para a rapaziada Estava dando um treino De vez em quando Lá Batendo as esporas Na garrotada Mas Você está em algum campeonato Hoje ou está tudo parado Mesmo Essa pandemia Está tudo zerado Ou você está fazendo Algum campeonato Participando de alguma live Alguma coisa assim Não Hoje está tudo parado Por causa dessa pandemia Mas É final do mês Agora Dia 25 e 26 Vai ter uma live Lá em tal cara Inclusive da companhia De rodeio Falcão Mas eu participo Dos campeonatos Do Tony e do Falcão É um dos melhores campeonatos Que está tendo no estado Do Rio de Janeiro Sabe Aí é onde eu procuro focar Dedicar para montar neles E esse campeonato Te leva a Barretos Eu fui a Barretos Em 2017 Através do campeonato Do Tony Nascimento Foi aonde que Eu liderei o campeonato E foi aonde eu adquiri Minha vaga Mas foi através Do campeonato Do Tony Do Tony É Tony Cardoso Moreira Cardoso Moreira Tony Eu tinha conversado Com esse tempo passado Ele tem um negócio De uma puta A tal de atrevida Para a bicha É puladeira Foi duas vezes Fivela de melhor Porto em Barretos Essas coisas Você conhece bem Na OCT Você tem uma intimidade Boa Realmente Hoje em dia Nós podemos falar Que é uma das melhores Tropas que tem Que trabalha muito Em genética E o homem tem Um esporto lá Diferenciado E ele é um defensor Do cutiano Ele é um defensor Que eu lembro Que era muito Muito menino Na época em Papucaia Cachoeira de macacu Ele fazia o rodeio Que era mais próximo Da minha casa E assim Ele é um Desde aquela época Era Rodeio Touro Rodeio em cavalo Era um touro Um cavalo Um touro Um cavalo Ele não deixou Até hoje O rodeio em cavalo Cair em hora nenhuma Ele não deixa Ele não para Com o rodeio em cutiano E assim Eu tenho até Que dizer Que pra mim Aqui no estado Do Rio de Janeiro Hoje Em atividade O Tony é o É o líder No rodeio em cavalo Que dá esse Esse Como se diz Continuidade No rodeio Genuinamente nacional Não desmerecendo o pessoal Do touro Mas rodeio em touro Vem dos Estados Unidos Não é um rodeio nosso O criado no Brasil Foi o rodeio em cutiano Né E Thiago Você já experimentou Já montar nos crinudos Ou foi direto Para a boiada mesmo Rapaz Uma vez Eu fiz uma Uma loucura Que eu falo que é loucura Né Estranho Foi em Itaguaí Eu fui montar Para um rapaz Lá Mas foi a primeira Última vez E aquilo Eu já falei Não Isso não é para mim Não Aquilo dá muito soco Nas costas Soco não Aquilo Beirou o painel Lá Falei Vai me jogar Lá do outro lado Falei Larga a mão E eu voei Igual o goleiro Quando Solta Em bola Falei Larga a mão É uma montaria Bem difícil Né Thiago Muitas vezes A pessoa olha Rapaz Mas rodeia Em toros É mais difícil Eu acho Que os dois Tenham o grau De dificuldade Sim Mas rodeia em cavalo É um trem Muito complicado O que acontece É rodeia em cavalo Depois que você Pega as manhas Dos loros Você Tipo assim Aprendeu Ter as manhas Dos loros Ali Você não precisa Treinar Direto Igual Penhão de boi Penhão de boi A gente tem que estar Treinando direto Tem que estar Aperfeiçoando direto Porque a mesma coisa É aprender a andar De bicicleta O cara que aprender A andar de bicicleta Não vai esquecer A mesma coisa É montar em cavalo Prender a manha Dos loros Aquilo é lá Vezas outras Você pode dar um treino Agora penhão de boi Não Deixa eu explicar Para o pessoal Loro gente Muitas vezes As pessoas que assistem Meu programa Talvez não é um amante Do rodeio Não é um conhecedor Da arte do rodeio Loro o que ele diz É os estribos Onde você bota os pés ali E tem uma exigência A partir do momento que ela começa a pular Você tem que puxar As rosetas Que se você não fizer isso Não tem pontuação O juiz vai lá Ele dá zero Com uma montaria em torno Tem que ser uma mão para o alto Uma na corda Não pode botar as esporas Garrado na corda americana Porque se diz Pega Garrado nos nós É um negócio assim E não pode encostar a mão Solta no boi Porque já se torna apelo E a nota é zero também Você pode terminar a montaria Mas você não tem nota Porque você apelou Que na linguagem do rodeio Chama-se apelo E Thiago Campeonato seu Que você teve aqui no estádio Já nesse um Que te marcou Que o campeonato Deixou você assim Esse Eu mereci E estou feliz De ter ganhado ele Então cara É assim O campeonato que eu ganhei Não Rodeio É isso Não rodeio É isso Um rodeio Que me marcou Foi o primeiro né Normalmente é o primeiro Quando a gente ganha A gente fica feliz Agora foi Porque você treina Você dedica Para você ganhar um rodeio E quando você ganha O primeiro você fala Opa Graças a Deus Agora eu estou dentro do negócio Entendeu Foi o primeiro rodeio Que eu ganhei Foi Itaguaí 2010 Da marca 70 Foi onde me marcou Porque foi o primeiro rodeio Que eu ganhei Aquilo me marcou demais E daí só foi Tipo assim Meu fruto Foi Dedicando cada vez mais Foi onde Deus foi abençoando Porque através de tudo É Deus Sem Deus Nós não somos nada Aí foi onde eu treinei demais Dediquei demais É onde eu fui colhendo fruto Através do meu estreno Minha dedicação E assim Treinamentos Eu sei mais ou menos Como funciona Mas não tem assim Esse grau de intimidade Como vocês tem Como competidor Treinamento Vocês pagam Alguma coisa Vocês tem Pagam seguro Ou é só mesmo Não Vou lá e vou treinar O dono da tropa O dono da boiada Empresta a boiada Cede o espaço E fica uma coisa Pela outra Pela amizade mesmo Então hoje Funciona o que Como assim É Hoje lá Tem os boi novo Que precisa ser feito Para poder treinar Para eles poder Virar um Um profissional Também igual nós No rodeio E lá funciona Dessa forma A gente Vamos lá Treina Dedica Além de estar Treinando os animais Dele Nós também estamos Nos treinando E tem sim O seguro Tudo de incertinho Porque hoje em dia Tem que ter Mas é isso daí É um ajudando o outro A gente treina A gente treina os boi E a gente também treina E você falou Um negócio muito importante Muitas vezes As pessoas pensam Um touro de rodeio É um touro bravo Rapaz Eu tenho um touro bravo Lá em casa Vou botar ele no rodeio Não é assim que funciona Um touro de rodeio Ele é uma treta de rodeio Ele é treinado Ele sabe o que ele vai fazer Portanto tem um Raus Preto Que é um touro Que você tira O sedém dele No meio da arena Não tem nada De espeto Que aperta Pestigo Isso aí é uma Pura ilusão Isso não existe Não é mentira Isso é tudo mentira Esse negócio de perto Testículo Isso é mentira Entendeu Não funciona Pega uma pessoa Vai lá e vê Só um treino Ou num rodeio mesmo Fica Não sei se é 15 centímetros Ou é 30 centímetros Distante do testículo E outra coisa Não pode ser apertado Muito apertar Um testículo De um boi Imagine você A gente tem um exemplo Que nós damos Imagine você Botar o cinto E você apertar o cinto Você vai conseguir Andar para algum lugar Não vai Entendeu Tudo é regulado Aquilo é só para incentivar O animal a pular Fazer uma cósica Num vazio dele Não tem nada De apertar o testículo Por ilusão De quem fala Porque geralmente O sedém Ele é bem utilizado Para o giro Porque o animal Que quer tirar Ele dá o giro Mas depois Depois do certo Tempo de rodeio Do treino Ele pula até sem aquilo Porque ele aprende Ele aprende tanto Como um boi Que é muito conhecido Você conhece muito O cadu Do seu valsinho Aquele boi Sabe tudo do rodeio Porque ele é um profissional Portanto Terminou a montanha dele Você pode ir tocando Como se for tocar Uma vaca de leite Para o corral Que ali é uma seda O outro também Que era do Marcelo Tembarco Marcelinho Abraçando você Marcelinho Lá da companhia de rodeio American Country O Asa Branco O Asa Branco Era um touro de rodeio Se tornou o que? O carregador da santa Para entrar no rodeio Então você vê Eles são profissionais Hoje tem o touro Do Paulo Emílio O bipolar Eles dão banho Como dar banho Num cachorro E você imagina Um touro daquele Que acho que tem pouquíssimas paradas Nem parada tem Se não me engano O bipolar Ele é um touro bem completo E o rodeio hoje Se você for analisar Procurar Se informar O rodeio hoje É extremamente profissional A verdade é essa né Tiago? É verdade Por e por é verdade E você vive do rodeio Tiago? Ou você tem o seu outro emprego Outra coisa assim? Ou você vive só do rodeio mesmo? Então antes Antes de acontecer essa pandemia Eu vivia só do rodeio cara Vivia só do rodeio Porque Toda semana a gente viaja né Pra uma cidade diferente Pra um rodeio diferente E não tem tempo Pra você ter um serviço fixo Mas só aí Através dessa pandemia A gente é obrigado né Fazer alguma coisa Fazer Mexe com o animal Trabalha dia pra um Fazer alguma coisa pra outro Porque a gente tem que fazer correria né Não pode ficar parado Você tem uma habilidade De consertar umas celas né Eu já observei Sua vez Fazendo sua valsinha Você consertando umas celas O pessoal ao lado Uma arrumada Pra trabalho assim A gente faz alguma coisa Pra trabalho né Tem que ajudar né Gente Vamos ao intervalzinho comercial Daqui a pouco a gente volta Com o Tiago Fonseca Ele vai contar também Na passagem de 2017 Lá em Barretos Já já a gente volta Programa Método Rodeio Espero vocês aí Olá você locutor de rodeio DJ DJ Você comerciante Mande seu texto Para o estúdio Eliton Produções Fale conosco Pelo fone 44 984 26 2968 Estúdio O Eliton Produções Para você que ainda não conhece A Águia Rações Venha nos fazer uma visita Águia Rações Estamos localizado na rua Oscar Fonseca Número 15 Nova Cidade Rio das Ostras Horário comercial De 8 às 18 Na Águia Rações Você encontra de tudo E muito mais Para o seu animal Venha nos fazer uma visita Produtos de altíssima qualidade Só que Na Águia Rações Interior TV A gente faz Pra você Pra você Programa Método Rodeio Voltando aqui Esse aqui O nosso grande campeão De rodeio Tiago Fonseca Esse que já representou O estado do Rio de Janeiro Silva Jardim A cidade de Silva Jardim Lá em Barreço Lá em São Paulo Na capital do rodeio E hoje ele está aqui Batendo um papo comigo Contando sua trajetória Tiagão Você já teve campeonatos Rodeios Etapas Valendo carro Moto Prêmio alto É a mesma emoção Você disputar um prêmio Vamos botar assim De 2 mil 3 mil reais E você disputar um prêmio De um carro A responsabilidade é um pouquinho maior Você já tem uma adrenalina maior Ou é a mesma coisa Já está no sangue E vai tranquilo Não Nós vamos com o objetivo De poder Querer ganhar um carro Querer ganhar uma moto Mas Eu carrego isso comigo Tudo é da vontade de Deus Se for da vontade de Deus Falar meu filho Isso vai ser seu Vai ser seu Porque as vezes Não vamos em uma ambição imensa Não tem que ganhar esse carro Não tem que ganhar essa moto Aí acaba dando errado Mas sim É uma emoção muito grande Você já fica assim Tipo assim Uma adrenalina maior Falando não Tem que ganhar um carro Poxa Se for da vontade de Deus Ganhar uma moto É muito bom Muito gratificante Melhor do que você disputar As vezes um prêmio abaixo A emoção ficar mais acima A adrenalina aumenta É verdade Você teve um rodeio Foi em Cardoso Moreira Onde começou lá O comecinho De sua carreira Disputando um carro A gente vai ver o vídeo dele aqui Você vai comentar pra gente Então Thiago Essa montaria foi em Cardoso Moreira Valendo um carro Foi o comecinho de tudo lá Com o Tony Nascimento Aquele pessoal O CT dele é em Cardoso Moreira mesmo Onde foi essa peste aí Positivo Foi em Cardoso Moreira Foi em 2016 Foi a final do carro Do campeonato Desde lá Foi aonde que tudo assim Me motivou De eu ir Conseguir No ano seguinte Uma vaga Pra montar em Barreto Eu falei assim Eu tive um propósito Um dia Eu falei Não Meu Deus Eu só quero uma vaga Pra poder ano que vem Montar no Barreto E esse touro aí Sabe o nome dele? Lembra ainda? Lembro Bancoque Famoso Bancoque Soltando Nascimento Um boizão bem pulador Veio de contramão Foi uma excelente montada Proporcionou Uma nota Acho que foi de 89 89 pontos Top Top demais E assim Eu imagino A gente que Faz a locução A gente vê A adrenalina Você vê um bichão desse Com aquelas duas estacas Na cabeça Dá aquele free Na barriga Aquele gelo Ou é normal Como montar na bicicleta Normal 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 não é não É o maior que acontece Ele era um boizão Bem pulador Bem pulador Meio muito Até se aposentou já Mas é um boizão Bem pulador Não é fácil Não é fácil Montar Ainda mais que vem de contramão Onde que não é o meu forte Mas graças a Deus Quando é para ser de Deus Quando é de Deus Não adianta que tudo dá certo É Explicar para o pessoal Contramão O que significa A mão está solta A mão solta Se o boi vier Do lado da mão Que está preso Ele vem na mão Quando ele vem Para o lado da mão Solta Que ele vem na contramão É isso que é A deixa que ele falou Que é isso aí Quando você ouve falar O boi vem na contramão Que ele vem do lado da mão Que está solta Quando ele vem na mão Vem paradinho Que aí já fica mais fácil Já dava para sobrar Pião e abrir a rosinha É verdade Mas foi uma excelente montada E foi uma que eu gostei demais Gostei demais dessa montada E você tem uma outra montaria Que é de Partido Ofetis Essa aí Foi na companhia do Falcão Se eu não me engano Isso realmente Foi na final também Não Final não Foi no segundo dia de rodeio Lá que eu proporcionei A maior nota do rodeio Foi na companhia do rodeio Falcão Ali onde só tinha Os caras cabeceiros Na tomada cavaleira mesmo Foi onde eu proporcionei A maior nota do rodeio E você lembra o nome desse touro aí? Xodó Xodó do Falcão Máquina Máquina de pô Era pesado, né? Bem de contramão também Mas deu certo E esse daí Teve classificação Para algum Para o Barreto assim? Não Isso aí foi só mesmo Um rodeio De uma etapa Um rodeio comum O Falcão agora Está com a parceria Com a Liga, né? E esse rodeio também Valeu o ponto Quem fosse o campeão ali Representaria o partido De Ofério no Barreto Esse ano Só que através dessa pandemia Não teve Mas o campeão ali Tinha a vaga certa Para o Barreto Esse ano Mas deve ser Alguma coisa Mudar para o ano que vem Provavelmente Mas o campeão ali Tinha a vaga certa Para o Barreto O Barretão É que o Falcão agora Vem esse também Com esse campeonato Muito bom Que é onde Dependendo da cidade Que ele fizer O rodeio Junto com a Liga É onde que vai valer A vaga para o Barreto também Está mostrando Um excelente campeonato E nessas viagens Assim Você viaja sozinho Você Vamos supor Você vai Hoje teve um rodeio Em Paixão de Ofério Semana que vem É lá em Minas Gerais Você viaja sozinho Ou você tem uns companheiros Tem uns amigos Aquele do coração Meio que Anda junto ali Rapaz Eu tenho uns Onzão meu Cara Nós caminhamos junto Para os eventos Para os rodeios Que é o Bruno Valviesse É o Magrelo É o Magrelinho O Magrelinho Duro no Boi Diferente Aí Graças a Deus Deus Nós estamos juntos Tem os rodeios Que nós vamos juntos Direto Viajamos juntos Praticamente Quase o ano todo Viajando juntos Tiago Fonseca Você viaja Tem uns amigos Eles falam Tem o Bruno E tal Ali na hora da montaria Que tem um Que puxa a corda Para dar aquela Aquela rochada Você tem um carro Especial Qualquer um pode chegar lá E apertar a corda Para você Normalmente O parceiro com quem Eu viajo Igual o Bruno A gente sempre está Um dando ajuda Ao outro Auxiliando um ao outro Nessa parte aí Porque ali Não pode haver Uma individualidade Tem que ser companheirinho Tem que estar um ajudando Ao outro E a corda Você bota a corda É você mesmo Vai lá e coloca a corda No seu boi Isso daí Ali você não deixa ninguém Botar Porque não pode Pode haver uma Vamos botar na realidade Pode haver uma maldade O cara dar um pique na corda Uma coisa assim Ou não tem Isso não existe Então isso nunca veio acontecer não Entendeu Nunca veio acontecer não E normalmente Eu mesmo coloco a minha corda no boi Eu mesmo regulo Tanto que é para ser regulado Entendeu Graças a Deus Isso de errado Nunca veio acontecer comigo não Tiago E sua passagem no Barreto 2017 Você Para ir para o Barreto Você foi A classificatória da Copa do Tony E Aí tem patrocínio Tem a galera que chega E dar uma ajuda Você vai na casa Na coragem Então cara Foi minha passagem Para poder ir lá Foi Foi assim Pelo um lado Foi fácil Mas pelo outro Também teve uma dificuldade Mas graças a Deus Cara Tem uns amigos Que ajudou E Deu certo Poder ir Graças a Deus Você tem O nome dessa rapaziada Aí Dos patrocinadores Da galera Através disso Assim né Graças a Deus Depois que eu fui no Barreto Voltei A gente consegue fechar Umas parcerias Com os patrocinadores Aí dá para A gente se manter Durante o O Day Dando para ir Deu uma ajuda Graças a Deus Tem a Academia RTN Da minha cidade Que é onde Eu pratico Exercito bastante Meu personal Eu tenho um personal Também Que é o Nero Reg É um cara Qualificado demais Tem a Projetar Lá de Alegre A Projetar é o que? É uma Uma empresa Assistência técnica rural É uma empresa Muito boa Ela me patrocina também Tem um amigo Também que é amigão Demais É com o irmão Que é o Rodrigo Pianzola Que fechou uma parceria Né Não teve como Não está tendo um Rodei ainda Mas fechou uma parceria Boa cara E eu tenho que agradecer a Deus O CTRM Romano Machado Também que me patrocina Lá do Espírito Santo É um amigo Irmão E tem lá Estamos juntos Nessa parceria E assim Querendo ou não A companhia de Rodei Fortaleza também É um patrocinador Que te cede a boiada O espaço Você está treinando ali É Normalmente E ajuda bastante Demais E também Um grande amigo Também treino demais Através dele Que é o Isaia Né cara Só de ele fechar os bois Lá É um Para mim Ele está me ajudando demais Entendeu Porque ele para mim É como se fosse Um irmão mesmo Sabe Desde Comecei ali Através dele Né A verdade Para ser dita Comecei através Do Isaia Foi aonde que Fechou o boi Treinava Me explicava Algumas coisas Daí eu fui E ele é durão Né Ele é durão Não tem esse negócio Não Vamos embora Vamos embora Vamos soltar o boi Se apertar demais Olha rapaz Eu e aqueles aí Sacanagem não Já montou Em cada pedreira Lá Não tem tempo ruim não Vamos montar nos bons Ou nos bons Vamos montar nos ruins Ou montar nos ruins Com ele é a parceleira Fechada mesmo E outra coisa Homem fazer um feijão gostoso Né Tiago Fonseca Muito obrigado Por você estar aqui Comigo hoje Dê suas considerações Finais aí Agradece a rapaziada Que fecha contigo E agradeço a você Por ter vindo aqui Muito obrigado Eu também te agradeço Por estar aqui No seu programa Agradeço a todos Os meus amigos Que me apoiam Que me ajudam Minha família Né Minha academia Lá também De jiu-jitsu Lá também Né A Fight Rose E também Todos meus amigos Que estão me ajudando Só tenho que agradecer Papai do céu Deus primeiramente Sem ele Nós não somos nada Primeiramente Tudo é a Deus É verdade Tiagão Muito obrigado Meu amigo Tiago Fonseca Esse Que bateu um papo Legal com a gente Aqui hoje No programa Momento Rodeio Agradeço a vocês Programa Momento Rodeio Volta já já Olá você Locutor de Rodeio DJ DJ Você comerciante Mande seu texto Para o estúdio Eliton Produções Fale conosco Pelo fone Quarenta e quatro Quarenta e quatro Nove oito quatro Vinte e seis Vinte e nove Meia oito Estúdio UL Vitão Produções Para você que ainda não conhece a Águia Rações Venha nos fazer uma visita Águia Rações Estamos localizado na rua Oscar Fonseca Número quinze Nova cidade Rio das Ostras Horário comercial de oito às dezoito Na Águia Rações Você encontra de tudo e muito mais Para o seu animal Venha nos fazer uma visita Produtos de altíssima qualidade Só que na Águia Rações Interior TV A gente faz Pra você E hoje Terminando nosso programa por aqui Tiago Fonseca Um prazer em receber ele aqui hoje Batendo aquele papo com a gente Você que quer ser nosso patrocinador Só olhar aqui embaixo no rodapé Vai estar tudo escrito direitinho Espero vocês na próxima quarta-feira Aperta no verde Que o vermelho já foi embora Valeu mesmo Obrigado de nada Na Interior TV Você fica por dentro de tudo o que acontece Jornalismo Interterimento Entrevistas Programas musicais E muito mais Interior TV A gente faz Pra você